Olha que bicho! Olha que bicho! Olha que bicho! Essa dá até coisa de ver o tamanho do pneu inteiro! Deixa eu puxar o vermelhão! Tamanho desse pneu do bicho! Tamanho desse pneu do bicho! Tamanho do bicho! Sabe por que ele é o Tai? Vai! Aguarda a partida e liga! Tá desligado, a gente faz barulho! Muita! 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 Vai! Chobanha! Muita!